E aí meus amigos, Alexandre Live, estando para vocês mais um guia de Elder Ring para o canal Hoje eu vou estar mostrando para vocês como liberar a grande runa de Rickard É isso mesmo, a localização exata para isso, tá? Lembrando que a gente já fez outras grandes runas e tem vários outros guias de Elder Ring no canal Que vão estar na nossa playlist aí na descrição Tem a playlist também do detonado em paralelo Se você puder me dar uma moral, segue Laps Hunter lá no Instagram Eu faço lives na Twitch, é só procurar Laps TV e as redes sociais também estão na descrição Dados e recados então meus amigos, vamos embora para o vídeo Para ativar a grande runa de Rickard, você já vai ter que ter completado a mansão vulcânica, todas as quests de lá Inclusive eu vou estar postando as quests todas da mansão vulcânica aqui no canal Vai estar na nossa playlist também, beleza? Eu indico que você faça todas essas quests antes de vencer o Rickard Que é o pré-requisito mínimo, né? Para você ter a grande runa dele, obviamente você vai ter que derrotar ele Se você derrotar ele antes de fazer as quests, você vai perdê-las, ok? Mas beleza, veio aqui para a mansão vulcânica Inclusive eu vou deixar um vídeo aí no canal também Você vem com uma rota para chegar na mansão vulcânica Você completa ali as quests, vai enfrentar o Rickard e aí beleza Daqui agora, para ativar a grande runa, a gente vem para o bosque espectral da muralha externa Vamos seguir aqui essa rota para chegar no túnel lacrado Certo? Então vamos lá Eu já coloquei aqui uns pontos para a gente seguir essa rota Chegar nesse túnel já que ele fica lá na parte de baixo É bem tranquilo, tá? E quem quiser ativar as outras runas também dá uma olhada aí que a gente já tem vídeo no canal Qualquer dúvida também pode consultar o nosso detonado É só procurar a exploração do local lá Da região vulcânica e tudo mais Mas eu estou postando os vídeos à parte aí também para ficar tudo organizadinho para vocês Certo? Vem seguindo até aqui Você vai chegar no túnel Basicamente o que você tem que fazer é a exploração normal Esse local aqui tem muitas paredes invisíveis e tal Vamos seguir aqui com a exploração Boa parte desses locais eu explorei antes de fazer uma quest específica Explorei muito esse jogo Cada local, área nova que eu chegava eu explorava tudo aqui Tem uma parede falsa, tá? Aqui tem um elevador, se você quiser descer por ele, mas dá para descer aqui pela lateral também Que é o que a gente vai fazer Pular aqui para o outro lado Pulou aqui Pulou aqui E pulou aqui E se você não quiser esperar o elevador, basicamente, tá? Vamos continuar Seguindo Seguindo Descendo Novamente Caiu aqui Caiu aqui Muita calma Muita calma nessa hora Não vá com muita sede ao pote para também não cair, né? Pronto 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 Eu vou seguir em frente Aqui já tem até uma graça que já estava habilitada Quando Quando eu vim aqui Antes de ter vencido o Rickard Que é a graça da torre divina Altos Oeste Portão Se você já venceu ele Você pode prosseguir Beleza Vamos subir no elevador E é isso, pessoal Que jogo Eu estou bem na parte final do game agora E estou completando tudo, né? Antes de fechar E algumas coisas Bem poucas coisas eu quero deixar para o New game mais Basicamente agora É aquele padrão Abre aqui A graça No caso aqui A graça Da torre divina de Altos Oeste Altos Oeste Vem seguindo Cá estamos Tá aí Grande Runa de Rickard Vou aqui na fogueira agora Mostrar para vocês Ativação dela Tá aqui então Grande Runa de Rickard E uma grande Runa do portador de fragmento Rickard Sua benção restar os pontos de vidas Ao derrotar inimigos Rickard era um dos filhos de Renala e Radagon Que se tornaram Enteados semideuses Depois da união de Radagon Com a rainha Marika Mas o Rickard junto da grande Runa Se entregou como alimento para a serpente da blasfêmia Basicamente até conta um pouquinho mais aí Da Lord Rickard Ok E é isso pessoal Então basicamente a sua benção restaura pontos de vidas Ao atacar inimigos Aqui fala Ao derrotar inimigos Beleza? Então é isso Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar aí sua avaliação Um comentário para o YouTube Entregar o vídeo para mais pessoas Se você é novo Fica um convite para se inscrever no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Dá uma olhada nas nossas playlists Que estão aí na descrição E uma moralzinha lá nas redes sociais também Ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E fui